Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui nesse sábado pela última vez pra gente debater uma especificidade desse jogo que eu acho muito interessante, que eu acho que pode mudar completamente o tom desse Atlético Bragantino pela 18ª rodada de Campeonato Brasileiro, que é aquilo, né? Ele tem cara, corpo, jeito de mais um jogo de competição do Brasileirão que você tem aquela sequência tão intensa, então você acaba tendo jogos ali um pouco mais protocolares outros jogos mais especiais, o jogo contra o Bragantino fora de casa além de toda a importância que existe pro Atlético se manter na parte de cima da tabela, né? Primeira metade e tudo mais, mas acaba tendo aquela carinha de jogo protocolar jogo que, assim, o Bragantino não é um adversário que empolga o Bragantino não é aquele adversário que os outros vão enfrentar o Bragantino, não só o Atlético, qualquer clube vai enfrentar o Bragantino e tem aquela expectativa, né? Só que tem um fator, o Atlético teve o sorteio da Copa do Brasil essa semana e o Atlético acabou pegando o Bragantino Então esse jogo no Campeonato Brasileiro, ele vai ser apenas o primeiro confronto de uma sequência de três confrontos e, óbvio, o jogo do Campeonato Brasileiro nem se compara em relação à relevância que os jogos da Copa do Brasil vão ter Os jogos da Copa do Brasil são confrontos eliminatórios os jogos da Copa do Brasil são confrontos que vão ter um teor decisivo e uma bagagem emocional muito maior do que esse jogo de amanhã mas eu acho que se você for parar pra pensar a construção do confronto na Copa do Brasil ela já começa nesse confronto do Campeonato Brasileiro os jogadores sabem que vão se enfrentar numa decisão os treinadores sabem que vão se enfrentar numa decisão então vai ser um primeiro passo pra algo que com certeza vai ser maior vai ser o primeiro passo pra um confronto que naturalmente vai ter uma relevância muito mais expressiva e a gente vai falar sobre esse detalhe o que muda, como o Atlético pode se portar o que o Atlético tem que fazer qual é o cenário do Atlético pra esse confronto no Campeonato Brasileiro mas também mirando o confronto na Copa do Brasil vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal muito importante isso pra ajudar a gente na construção aqui de um canal muito forte amanhã vai ter conteúdo o dia inteiro live do jogo e tudo mais pra Atlético e Bragantino então conto com a moral de vocês lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos a sua força utilizando o código 3 pontos lá na KTO é muito importante pra eu conseguir mostrar pro meu patrão que vale a pena apostar no canal então me ajuda, vai lá na KTO se cadastre que você pode ganhar até 100 reais de bônus beleza? vamos lá o que eu acho que muda do confronto à Copa do Brasil pro confronto do Brasileiro e vice-versa o principal pra mim é o estágio do trabalho do Martin Varini eu acho que a gente está vendo o Martin Varini no início muito animador no início muito promissor o grande ponto é o Atlético no terceiro jogo com o Martin Varini no comando ele é um e o Atlético daqui a algum tempo com o Martin Varini botando muito mais a digital dele o Atlético vai ser outro então o potencial de evolução que o Atlético tem dentro do trabalho do Varini eu acho que vai ser o que vai mais diferenciar o Atlético que vai ter o confronto no Campeonato Brasileiro e o Atlético que vai ter o confronto na Copa do Brasil porque é isso eu acredito muito que o time vai crescer na mão do Varini e o time ele já mostra taticamente, tecnicamente que já tem algum impacto ali do novo treinador e a tendência é que com mais treinos com mais jogos o time ele fique mais redondo na mão do Martin Varini então o grande ponto de diferenciação pra mim é esse um Atlético que vai estar mais maduro um Atlético que vai estar mais preparado um Atlético que vai estar com potencial de enfrentamento maior porque se você for levar em consideração o Bragantino tem um trabalho a longo prazo o trabalho do Pedro Caixinha na temporada passada foi até mais destacado do que vem sendo nessa temporada um Bragantino de muitas oscilações um Bragantino de algumas partidas muito consistentes outras partidas bem abaixo o Bragantino ele vive um processo muito curioso que ele vive um 2021 muito bom 2022 abaixo o 23 muito bom e o 24 já começa a se ensaiar um ano abaixo também pro Bragantino então o Atlético dependendo do nível de competitividade que ele vier pra esse jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro ele já pode ter um resultado favorável porque a impressão que dá aqui nesse nível competitivo o Bragantino ele tá uns degrauzinhos abaixo e o Atlético ele vem tendo bons desempenhos e bons resultados fora de casa vitória contra o Atlético Uniense o Triunfo contra o Vitória que foram os últimos jogos relevantes em relação a pontuação do Atlético no Campeonato Brasileiro então acho que isso conta muito pra esse jogo agora mas também conta pro jogo da Copa do Brasil se o Atlético conseguir se portar bem fora de casa vai ser fundamental e acho que também é um aprendizado nesse sentido acho que também o Atlético saber jogar no Nabi Abishidi vai ser muito importante pro confronto da Copa do Brasil então o próprio Varim ele pode testar algumas estratégias de um jogo mais reativo de um jogo mais cauteloso de um jogo mais de transição um pouco contra a ideia dele mas que se encaixa um pouco mais no que a gente acredita ser o ideal pra um jogo fora de casa que você naturalmente precisa ser mais cauteloso então já pode ser um momento ali de alguns experimentos jogar com dois pontas mais abertos jogar com jogadores de mais velocidade jogar com jogadores de mais explosão e isso o Varim também vai conhecendo mais o elenco do Atlético e com isso o Varim também vai entendendo mais como ele pode usar em que cenário ele pode usar então confronto contra o Bragantino nesse final de semana eu volto a dizer pro Atlético no Campeonato Brasileiro é importante o Atlético ele vem num momento de queda muito acentuada no Campeonato Brasileiro lembrando que o Atlético já chegou a ser líder da competição e não que eu mire a liderança nesse momento mas eu miro um G6 eu miro uma pontuação que no fim do turno a gente consiga tá ali num bolo que vai brigar até o fim e a gente tem certeza disso mas o grande ponto pra mim é que esse jogo ele também tem essa perspectiva de Copa do Brasil e que o Atlético continue evoluindo dentro do trabalho do Varim em relação ao modelo que o treinador traz em relação a alternativas estratégicas e alternativas táticas pra entender o que é o Bragantino entender as potências do Bragantino os defeitos do Bragantino nesse jogo e óbvio que a comissão do Varim que é uma comissão muito estudiosa vai estar tentando encontrar o melhor cenário possível pro Atlético explorar mas eu acho que quando você tá ali dentro de campo você consegue ter um entendimento maior você consegue buscar cenários mais claros pra que a gente possa usufruir pra que a gente possa explorar pra que a gente possa se classificar na Copa do Brasil que aí sim importa mais pro Atlético classificando o Bragantino o Atlético já chega nas quartas de final aí a conversa ela vira outra ou a Copa do Brasil ela vira outra pro Atlético espero que o Atlético faça um grande jogo nesse domingo e que seja o primeiro de três né o primeiro de três jogos mas no final das contas Copa do Brasil ela tá ela tá falando no nosso ouvidinho tô chegando, tô chegando, tô chegando